Abertura Se você não tivesse obcecado com aquela sua ideia de fugir Essa história era uma loucura Pegar um avião com a sua namorada Se você tivesse nos escutado Talvez nós pudéssemos ter evitado o flagrante Mas você não nos deixou te ajudar Tava tudo errado, Alexandre E entre você fugir e se entregar à polícia É evidente que não tinha opção Mas tá tudo caminhando bem, Alexandre O advogado vai encontrar atenuantes Fujam de mim quando eu sair daqui E se eu não sair É melhor tomar muito cuidado Porque eu vou pegar os dois Mesmo depois de morto